Você sabia que a obra de Pietà foi a única assinada pelo artista Michelangelo? A escultura pode ser vista na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e foi produzida entre 1498 e 1499. O artista só incluiu seu nome depois que a peça já havia sido entregue. A assinatura ocorreu em um momento de raiva, pois estavam correndo boatos de que a autoria seria de outra pessoa, devido à pouca idade de Michelangelo. Assim, para esclarecer as dúvidas, o gênio decidiu marcar seu nome na escultura, marcando-o também na história. Para mais curiosidades como esta, continuam ligados na TV Educação.